Foi esse comunicado postado nas redes sociais da paróquia São Francisco de Assis de Chopinzinho que deu a conhecer a comunidade e a morte de Frei João Spon aos 86 anos. Nasceu em maio de 1937 no Rio Grande do Sul, estudou nos seminários de Luzerne e Rio Negro em Santa Catarina e em Agudo, São Paulo. Fez noviciado em Rodeio, Santa Catarina, Filosofia em Curitiba e em Petrópolis, no Rio de Janeiro, fez Teologia. Foi ordenado em dezembro de 1965. Um ano depois, em dezembro de 1966, há quase 57 anos, foi transferido para Chopinzinho, onde permaneceu até os dias atuais com notada presença no setor educacional do município.